Kingstone Technology KC1000 NVMe PCI SSD 480GB M.2 PCI Express 3.0 Capacidade de 480GB Interface de drive SSD PCI Express 3.0 Velocidade de leitura 2700 MB por segundo Velocidade de escrita 16600 MB por segundo Componente PC barra notebook NNV Express NNV suportando sim versão NNV Express sei lá o que Tipo de memória MCL Faixas de data interface express Leitura aleatória Leitura aleatória Pontuação de HHD Switch PCMark voltage Tipo de controlador Número de processador 8 Classificação sei lá o que Tipo de controlador Número de processador Tipo de controlador Q1 Tipo de controlador Nike